Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Estou aqui para mais um vídeo na prática para vocês, para mostrar um pouco do treino de Place com Recall. O que é o Place? É o treino do zapetinho, que eu sempre mostrei para vocês dentro de casa, e isso aí é uma prática já um pouco mais avançada, desse mesmo treino, sem nenhum objeto, num espaço público com distrações. Então, o que é que eu estou fazendo aí? A Lúcia está no Place, ou seja, a intenção é ela ficar nesse mesmo lugar, trabalhar enquanto eu trabalho com a Kika na guia longa. Eu quero trabalhar o Recall com ela, que é você chamar o cão de volta para você. Esse é um treino super importante, eu acho que todos vocês podem e devem fazer, principalmente para que vocês tenham um cachorro bem comportado num lugar público, que saiba ignorar as distrações. Veja que aí nesse cenário tem um rapaz correndo atrás, tem um grupo de meninas aí do lado, um pouco mais lá na frente, não sei se vai dar para ver no vídeo, tem alguns cachorros soltos até. Então, eu sempre falo da questão de você ter um cão bem comportado, principalmente em ambientes sociais. E o treino de Recall é um treino muito importante. Esses dois treinos juntos, na verdade, são a ótima oportunidade que você tem de praticar, chamar o seu cão de volta para você, ou manter ele num espaço específico, sem que ele fique engajando com outros cães ou outras pessoas. Esse é um comportamento extremamente importante, que os cães aprendam. Se você quer ter uma boa vida social com o seu cachorro, é importante você pôr isso em prática. Então, eu estou trabalhando com a Kika numa guia longa, vocês estão vendo essa guia amarela aí. Eu ponho ela de volta no place e estou chamando ela de volta para mim. Estou pedindo mais distância e o grande lance desse exercício é que eu quero que ela ignore as distrações, principalmente esse rapaz que está correndo atrás dela. Muitos cães têm muito prey drive, que é aquele instinto de caça, né? De correr atrás de coisas que se movem rápido, sejam pessoas correndo, crianças, bicicletas. Então, é muito importante você saber direcionar. Veja que o tempo inteiro ela tende a vir atrás de mim logo que eu me afasto. Então, várias vezes eu volto e redireciono ela, coloco ela exatamente no lugar onde ela tem que ficar. Tem bastante tempo que eu não faço isso com ela. Então, ela está sem prática e ela tende a vir mais perto de mim. O que eu estou querendo é tirar, criar essa distância para que ela venha para mim mesmo com uma distância muito grande. Algumas pessoas estão passando por aí. Então, é importante vocês verem o poder do seu cão aprender a ignorar as distrações. Eu sei que muita gente tem dificuldade com esse conceito, mas isso é primordial para que você tenha uma vida social bacana e mais harmoniosa com o seu cachorro, né? Infelizmente, eu sei que muita gente gosta que o cachorro vá em cima de todo mundo e cheire todo mundo, mas isso não necessariamente vai fazer o seu cachorro ser um cachorro equilibrado. Pelo contrário, ele vai ficar extremamente excitado com todos os estímulos e vai deixar de ter atenção em você. Então, o que eu estou trabalhando com elas duas aí é isso. A Lucy, ela tem que ficar no movimento estático, ou seja, no mesmo lugar, no place e veja que não tem mais tapete, não tem nada. É simplesmente a postura, o comportamento já de hábito criado e com aqui que eu quero que ela crie essa distância. Ela espere um pouco para voltar até mim. Normalmente, no treino de recall, eu uso alguma coisa para induzir a distância. Nesse caso em particular, não foi nada planejado, então não tinha nada na minha mão, mas o grande lance que eu quero que vocês vejam é como elas ignoram as pessoas que passam ao redor delas. Para quem conhece essas duas cachorras, elas são super animadas, elas adoram gente, elas tendem a engajar com todo mundo, mas vocês veem que é importante você manter o foco do cachorro em você. É que eu sempre falo isso nos meus vídeos. Você tem que ser o elemento primordial dessa relação e não as outras pessoas e as outras distrações, tá? Basicamente, o treino de recall é um treino simples, mas requer muita repetição. Quem tiver a oportunidade de usar essa guia longa, como eu estou usando com a Kika, essa amarela, ela é extremamente útil nessa hora e ela vai fazer com que você crie mais distância do seu cachorro, sempre com a segurança de você ter ele na sua mão, ou seja, você tem a possibilidade de intervir a qualquer momento. Vale muito a pena, é super legal, você pode começar com distâncias pequenas, depois começar com distâncias maiores e se você estiver num ambiente social e aberto como eu estou aí agora, é importante você fazer bastante a fundação para que nesse momento o seu cachorro já tenha mais ou menos uma ideia exatamente do que ele deve fazer. É importante, se você tiver dois cães, como eu tenho aí, trabalhe esse comportamento um de cada vez primeiro, para que depois você coloque os dois juntos no mesmo cenário, para que os dois saibam exatamente o que fazer, tá? A Lucy já entendeu, ela já sabe o exercício do place direitinho, eu só chamei ela uma vez, mas o resto do tempo a minha intenção era fazer com que a Lucy ficasse aí e a Kika fizesse o exercício junto comigo. Então é isso, gente, eu espero que vocês gostem, esse é um exemplo pequeno na prática, mas eu acho que dá para vocês terem mais ou menos uma noção do que é o treino de recall, que é o treino de você chamar o cão de volta para você. Foi uma tarde muito bacana e a gente não fez só isso, eu também trabalhei com elas tolerância, principalmente na frente do lago, de frente para os pássaros e lógico que a gente fez a nossa caminhada super bacana também, porque é isso que completa todo o momento do seu treino, você conseguir incluir o exercício, a disciplina, o afeto, todos os três elementos que criam os cães mais equilibrados. Tá bom, pessoal? Espero que ajude todos vocês, um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau.